André, você poderia falar sobre o que vai fazer o caso o Lula ganhar em 2026? O que você pretende fazer para reduzir gastos? Bom, é interessante essa linha de raciocínio, né? Pensar que talvez o Lula vá se reeleger em 2026, tá? Eu acho que não, eu vejo que o Lula vai... O Lula tá com um sério problema de até mesmo pessoas esquerdistas, né? Agora a gente tá vendo, na verdade, o movimento que apareceu nessa última semana da Rede Globo, né? A Rede Globo essa semana, na semana do dia 7, do 8 de 2024, tá dando paulada atrás de paulada em cima do Lula, falando que o Lula tá com diversos problemas, né? Então parece que até mesmo a Rede Globo tá querendo derrubar o Lula, né? E, cara, é muito simples, né? A Rede Globo, ela vive de quê? Muitas pessoas acham que a Rede Globo vive de novela, muitas pessoas acham que a Rede Globo vive de futebol. A Rede Globo vive de propagandas, né? A Rede Globo vive de propagandas, né? Então você tá lá olhando o Jornal Nacional, tem 10, 20, 30 milhões de pessoas olhando o Jornal Nacional e eles podem vender um minuto de propaganda no meio do Jornal Nacional por, sei lá, 500 mil reais, né? Tô chutando o número aqui, eu acho que provavelmente deve ser muito mais que isso, né? Mas então tem as propagandas no meio dos programas. Eles fazem programas bons, tem mais pessoas olhando, tem mais propagandas, né? Então o que que tá acontecendo, né? Como a gente está no meio de uma crise, né? Quando as pessoas estão em crise, as pessoas tendem a cortar custos. Quando as pessoas cortam custos, elas não compram mais o Omo, ela compra o parecido com o Omo. Ela não compra mais o Nescau, ela compra o Todd. Ou ela não compra o Todd, ela compra o achocolatado genérico da marca do mercado. Todo mundo dá um passinho pra trás, né? Geralmente as empresas que fazem propaganda na Rede Globo são as top tier, né? São as empresas de mais alto nível dentro do Brasil, né? Dificilmente... Cara, tu não vai ver uma propaganda da Guaraná Fruc, né? Da Guaraná Fruc na Rede Globo. Tu vai ver da Guaraná Antártica, esse tipo de coisa, entendeu? A Guaraná Fruc é até um Guaraná muito bom. Tomo bastante, né? Tomo bastante o Guaraná Fruc aqui do Rio Grande do Sul, né? É uma marca muito conhecida e que é um Guaraná realmente muito bom. Eu acho um dos melhores Guaranás que existe. Mas talvez é porque eu nasci e cresci tomando ele aqui, né? Mas o que eu quero dizer pra vocês é... A Rede Globo precisa de propaganda e tudo mais. Então, e as empresas top tier, né? Coca-Cola, lojas Renner, empresas gigantes aí dentro do Brasil, americanas e tudo mais, Magazine Luiza, elas precisam ter dinheiro pra fazer isso. Elas precisam ter dinheiro pra fazer isso. Só que como que as empresas vão anunciar, né? Anunciar se o povo não tem dinheiro para comprar, né? Então, se o povo não tiver dinheiro pra comprar, não tem porquê as empresas fazerem anúncios. Quando as empresas estão reduzindo os anúncios porque estão vendendo menos, né? A Coca-Cola tá vendendo menos. Cara, você já viu o preço que tá uma Coca-Cola 2 litros, galera? Assim, eu já não tomo mais Coca-Cola com tanta frequência e tudo mais, tá ligado? Porque eu não sei. Eu não sei se eu fiquei velho, mas o gosto da Coca-Cola pra mim hoje, ele não me atrai mais. Eu gosto de tomar mais um Afruc Guaraná, eu gosto de tomar mais uma Suquita, eu gosto de tomar algum outro refrigerante. Mas a Coca-Cola, pra mim, ela não tá mais dando vontade nenhuma, né? Mas a questão é, né? No momento que a Coca-Cola não anuncia mais lá, porque as pessoas estão com pouco dinheiro pra comprar Coca-Cola e começam a comprar refrigerantes de segunda linha ou algo do tipo, né? Por que que eu vou continuar anunciando a Rede Globo? Então começa a gerar uma bola de neve gigantesca, né? E a Rede Globo, querendo ou não, ela tem um poder muito grande ainda dentro do Brasil. Ela tem um poder muito grande sobre, sei lá, 20, 30% talvez da população. O que a Rede Globo fala, 20, 30% da população engole, tá ligado? Entra sem nem bater nas beiradas, né? Agora, será que o Lula vai se manter na presidência até 2026? Cara, eu vejo que não, tá? Eu vejo que não. A economia tá indo pro buraco, a economia está realmente muito ruim, as propagandas, as empresas top tier não estão mais anunciando com a frequência que anunciavam na Rede Globo. Rede Globo tá sentindo que essas empresas aí não tão tendo mais dinheiro e estão começando a falar, galera, vamos começar a dar umas pauladinhas no Lula? Porque nós temos que entender também o seguinte, né, cara? Olha, nunca, ó, nunca o governo gastou tanto dinheiro na Rede Globo, tá ligado? Como agora, né? Então, nunca a Rede Globo teve tanto dinheiro do governo federal entrando como teve agora. Só que ela não é, assim, teoricamente a Rede Globo é uma empresa privada, né? Teoricamente ela é uma empresa privada. Mas com a verba de marketing que ela tem hoje, do governo federal, ela tá mais parecida com uma empresa estatal, tá? Ela tá mais parecida com uma empresa estatal, mais parecida com uma empresa que presta serviço ao governo e não que presta serviço aos seus anunciantes, aos seus clientes, ao seu público, né? Não, então ela tem, ela é uma empresa privada com características de uma empresa estatal porque ela recebe muitos bilhões do governo pra fazer propaganda. Cara, e eu não sou contra. Eu, eu particularmente acho que Bolsonaro errou em não anunciar na Rede Globo, né? Eu acho, assim, se eu pudesse voltar no tempo e falar uma única coisa pro Bolsonaro, a única coisa que eu ia falar pra ele não era pra ele não falar as asneiras que ele falou. Era pra ele colocar dinheiro na Rede Globo. Eu ia colocar tanto dinheiro na Rede Globo que eu ia botar o meu antebraço inteiro no cu do William Bonner e eu ia controlar ele como se ele fosse um fantoche. Assim como o governo do atual, o atual governo anda fazendo, né? A grande mídia toda tá falando bem do governo. Não, olha só, veja bem, entenda. Vem a Miri Leitão lá, não, o dólar é 5,80. Pera lá, entenda como isso não é o fim do mundo. Entenda como um juros de 12% não é o fim do mundo, sabe? Entenda como isso é bom pra você. Sua mãe foi baleada e morreu esses dias? Pera aí, veja bem, uma boca menos... Então, vamos lá, veja bem, entenda. Então, tipo assim, a Rede Globo, ela passou a ser quase que uma piada pra pessoas que têm que ir acima de 83, né? E se tornou agora uma empresa estatal. Muito simples, né? Só que, cara, eu vejo, tá? Que o Lula, eu não vou dizer que ele vai cair, tá? Eu não vou dizer que ele vai cair, eu não vou dizer que ele vai sofrer impeachment, né? Porque o Lula tem um mega problema aqui nessa brincadeira toda, tá? Eu vou dizer agora, eu ia fazer até uma parte separada sobre isso, mas eu ia contar separado. Ó, o Lula vai cair, tá? E quem vai tirar o Lula, André? Quem que vai tirar o Lula? Vai ser a Rede Globo, então? Não, a Rede Globo vai começar a plantar a sementinha, tá? Eu já vou contar quem vai tirar o Lula, tá? Porque muita gente falou o seguinte, cara. Agora o Congresso é de direita. Agora o Senado é de direita. Agora a Câmara é de direita. Agora os conservadores estão em peso. Os patriotas, não sei o que lá. Sabe? A gente tá escutando isso desde o começo do governo do Lula, né? E novamente, o Lula realmente tá com uma dificuldade em aprovar projetos, graças a Deus, né? Mas, cara, o que nós temos que entender é que tantos patriotas, tantos conservadores, tanto o pessoal da Câmara, tanto o pessoal do Senado, tanto o pessoal do Congresso, todas essas pessoas têm um preço. Todas essas pessoas têm um preço, tá? Às vezes o preço é uma emenda parlamentar, às vezes é dinheiro pra fazer uma obra superfaturada na sua cidade. Todos eles têm um preço. Correto ou não é correto? A gente tá vendo ali patriotas que nas redes sociais ficam fazendo vídeo. Sabe aqueles deputados youtubers? Cara, se é uma coisa que eu odeio, se é uma coisa que eu odeio, é o tal do deputado youtuber. Sabe? Ele é deputado, mas ele é mais youtuber do que deputado. Entendeu? Ele fica o dia inteiro fazendo vídeo falando que o Lula vai cair amanhã, que o Alexandre de Moraes, que o Alexandre de Moraes está encurralado, que o Lula é vergonha nacional e que não sei o que é lá e que blá 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 e não sei o que. E na hora de votar ele vota em quem? Chega na hora de votar, o que que o deputado youtuber, que todo dia tem a bomba, bomba, agora o Lula cai, bomba, bomba, agora é o fim do STF. O que que chega na hora, o que que o filho da puta faz? Filho da puta vota junto com o PT. Filho da puta vota junto com o PT. Puta que me pariu, cara. Puta que me pariu, tá? Então, olha só, mas vamos lá. O que que vai, então, tirar? Já que os deputados conservadores, já que os deputados, já que essa galera toda não vai conseguir derrubar o Lula, quem vai derrubar o Lula? Eu vou falar pra vocês, e eu vou falar pra vocês de uma maneira super simples e super superficial. Quem vai tirar o Lula do poder são os, são os narcotraficantes. Todo mundo aqui que for pesquisar sobre o Estado brasileiro, sobre pra onde vai o dinheiro, sobre pra onde vem o dinheiro, vai acabar descobrindo que o Brasil é um narco-Estado. Pesquisem, pesquisem, pesquisem esse termo, tá? Mas deixa eu contar uma história pra vocês. O melhor período para os traficantes no Brasil foi no governo Bolsonaro. Pai, rapaz do céu. Rapaz do céu, olha o que que eu estou falando agora. Bolsonaro era a favor do... André, você está falando que o Bolsonaro é um narcotraficante? Não, não é isso que eu estou falando. Qual a lógica? Diz, calma Elias, calma Elias, calma, 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 vamos lá. Irmãos Patriotas, calma, calma Sambica aí que eu vou tentar explicar pra vocês. Na época do Bolsonaro, aconteceu no Brasil aquilo que o PT prega que gostaria de fazer, que é o quê? A redistribuição de renda. Na época do Bolsonaro, ele fez a redistribuição de renda. Vai ser legal pausar depois esse vídeo no Google Analytics e ver a quantidade de dislikes que eu vou receber exatamente quando eu escrever isso aqui. Mas tudo bem, depois a gente faz um react de esse monetismo em cima. Acabou a minha música? Quando a gente teve, então, o Bolsonaro no poder, a gente teve a maior redistribuição de renda do Brasil, galera. Maior redistribuição de renda. Bolsonaro pegou lá os 150 pila que o Lula estava dando, que os governos anteriores estavam dando de Bolsa Família. Começou a dar quanto, galera? 600 conto. Agora, Bolsonaro é a favor dos narcotraficantes? É claro que não. Bolsonaro quer prender vagabundo. Mas, aconteceu essa tal dessa redistribuição de renda. E olha o que aconteceu. Aconteceu que muitas pessoas ganharam esses 600 reais aqui. Eu lembro que na época o Fernando Urich fez um vídeo. O cara recebeu 600 pila por mês pra ficar em casa. Pra onde que foi esse dinheiro, galera? Pra onde que foi esse dinheiro? Diz pra mim. Claro, muitos de vocês vão falar assim, não, André. Pessoas pegaram esse dinheiro pra pagar o aluguel. Pessoas pegaram esse dinheiro pra comprar comida. Pessoas pegaram esse dinheiro pra fazer coisas boas, pra tentar sobreviver. E eu concordo com vocês. Só que o que nós temos que entender é que muitas... É que milhões de pessoas pegaram esses 600 pila e consumiram substâncias controladas. Algumas delas eram em pó, outras eram uma erva medicinal e assim por diante. Isso aqui e aqueles 600 pila do Bolsonaro fez muito bem para os traficantes. Os traficantes, o narcotráfico dentro do Brasil, nunca ganhou tanto dinheiro na história do país. Nunca ganhou tanto dinheiro na história do país, graças ao auxílio emergencial. Novamente, deixo claro, Bolsonaro foi uma coisa que aconteceu, uma consequência não que Bolsonaro queria fazer. Óbvio que não. É óbvio que não. Mas foi uma coisa que aconteceu. E agora o que que está acontecendo? O que que está acontecendo hoje? O povo está quebrado. Porque nós estamos numa crise. Nós estamos numa crise maior que a crise de 2008. Nós estamos numa crise gigantesca. O que que está acontecendo agora? Se o povo está quebrado, falta dinheiro para comprar substâncias controladas. Quando as substâncias controladas não estão sendo mais compradas, né? Porque tem uma frase que é dita, muitas pessoas falam que é o Enes que falou, né? Se as pessoas roubam para comprar drogas, por que que elas não roubam as drogas direto dos traficantes? Porque os traficantes têm arma, né? A população normal não, é óbvio que é por causa disso. Mas o que que está acontecendo? Então, o que que eu vejo que vai acontecer? Agora, botamos o nosso papel de alumínio na cabeça, contamos essa historinha toda, né? Os narcotraficantes, os narcotraficantes, já é muito conhecido de muita gente, acho que isso aqui não é mais de conhecimento oculto, que narcotraficantes pagam faculdades para advogados, para pessoas virarem juízes. Então, tem todo um sistema extremamente aparelhado com o narco-estado. Só que para o narco-estado funcionar, né? Nós precisamos de consumidores para o narco-estado. E se as pessoas estão quebradas, se o fluxo de dinheiro não está girando na sociedade, se eles não estão conseguindo vender as substâncias que eles vendem normalmente, o que que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que fazer investimentos que façam com que a economia volte a girar. Para a economia voltar a girar, a gente precisa fazer uma coisa. Tirar o Lula. Então, ao meu ver, ao meu ver, é muito fácil de entender que quem vai tirar o Lula não são os deputados de direita, não são os deputados conservadores e patriotas, mas quem vai tirar o Lula é o narco-estado, os narcotraficantes que mandam nesse país. Então, fica essa minha resenha aí sobre esse assunto, eu vejo que vai acontecer alguma coisa. Eu vejo que vai acontecer alguma coisa, eu não estou falando assim que... Eu ainda acredito, eu ainda acredito que o Lula vai... Eu não quero que isso aconteça, mas eu vejo que o Lula ainda vai se esgueirar de alguma forma ou de outra para tentar se manter no poder os quatro anos de mandato. Eu espero que não, cara. Eu espero muito estar errado nessa... nessa informação aí. Eu espero que ele caia muito rapidamente, porque a economia indo para o saco, ele obviamente vai ter que ir para o saco também. E sei lá, cara. Só que eu particularmente não tenho mais esperança, eu particularmente não tenho mais esperança no Congresso de Direita, no Senado de Direita, nos deputados conservadores e patriotas e não sei o quê, porque se a gente for avaliar bem, vocês já viram como é que esses caras estão votando? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo esses caras aí, como eles estão votando ultimamente? A moral é a seguinte, cara. Dinheirinho na mão, calcinha no chão. Grande abraço. Até o próximo vídeo.